Abertura Abertura Tua grandeza Tua existência Será eterna E teus filhos venda Tua grandeza Ó meu Brasil És Satanás És o paraíso Abertura 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 Amém. 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 Não pode achar, me faz feliz Que teu amor me queira ver Que seu amor seja só meu de mais ninguém Que seja meu todinho, meu de mais ninguém Não pode achar, me faz feliz Que mais ninguém possa beijar o que vem Que mais ninguém escute aquilo que escutei Nem posso olhar dentro dos olhos que olhei Não pode achar, não pode achar Não pode achar, não pode achar Não pode achar, não pode achar Não pode achar Não pode achar, não pode achar Não pode achar, não pode achar, não pode achar Não pode achar, não pode achar, não pode achar Não pode achar, não pode achar, não pode achar Não pode achar, não pode achar, não pode achar Não pode achar, não pode achar, não pode achar